DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Ah, se acha que eu vou me rebaixar pra tu ficar Se enganou pode fazer tu asmalas Não vou perder meu tempo, muito menos me humilhar Porque depois que for embora a festinha vai começar E é morena descendo, é loira subindo, é ruiva jogando a bunda pro ar Ah, 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 sem chance pra tu voltar É Jack descendo, fumaça subindo e geral balançando a lata sem parar Ah, 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 sem chance pra tu voltar E é morena descendo, é loira subindo, é ruiva jogando a bunda pro ar Ah, 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 sem chance pra tu voltar É Jack descendo, fumaça subindo e geral balançando a lata sem parar Ah, 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 sem chance pra tu voltar Ah, 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 sem chance pra tu voltar Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Pode fazer tuas malas Não vou perder meu tempo, muito menos me humilhar Porque depois que for embora a festinha vai começar E é morena descendo, é loira subindo É rua e vai jogando a bunda pro ar Ah, 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 sem chance pra tu voltar É jack descendo, fumaça subindo e geral balançando Ela tá sem parar Ah, 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 sem chance pra tu voltar É morena descendo, é loira subindo É rua e vai jogando a bunda pro ar Ah, 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 sem chance pra tu voltar É jack descendo, fumaça subindo e geral balançando Ela tá sem parar Ah, 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 sem chance pra tu voltar Ah, 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 sem chance pra tu voltar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Obrigado.